O branco tem a bunda rosa, velho. Eu não sou branco. Eu sou amarelo. Índio. Índio não é branco. Indirígena, indirígena. Não existe brasileiro branco, velho. Não existe. Isso não existe. É impossível um brasileiro ser branco. Bom, se eu ficar sem tomar sol... Não, não é branco, velho. Branco não é, mano. Branco pega sol, fica vermelho, filha da puta. Não fica amarelo, caralho. Não fica amarelo. É por isso que eu falo com você que eu sou amarelo. Eu não sou branco. Eu pego sol, fico moreno. Branco pega sol, fica vermelho, fica rosa. Descasca. E descascou, fica branco de novo. Eu não. Se eu pegar sol um dia, irmão, eu vou ficar preto dois anos. Caralho. É, pô. Desse jeito aí. Vou levar seis meses, no mínimo, pra voltar a ficar branco. Eu não sou branco. Estou branco. É diferente. Tô pálido. Tem a diferença entre estar pálido e ser branco, né, meu? É, tem gente que é branco. Eu faço aqui. Tem um amigo meu que é branco. Dá bunda rosa, bochecha rosa. Hum, dá bunda rosa? É, ele fez bunda lelê pra mim uma vez na cachoeira, eu descobri. Ai, que viadão. Nada. Meu brother. Mas brother, mesmo assim, não mostra a bunda como um pro outro. Ah, de vez em quando mostra. De vez em quando mostra, é? É, final de semana, o que que tem? Ai, meu Deus do céu. Eu peguei pra ele viajar comigo ainda, ele tava sem dinheiro. Então, mandou uma das fotos lá no cachoeira. Ah, por isso que ele mandou, porque ele deu um bunda lelê pra você, então. É. Você pagou pra ele ir? Copiar a imagem. Esse maluco aqui, ó. Levou o caralho, pegou sol pra caralho, ficou fudido. Tá com os ombro tudo queimado. Vocês estão indo, que categoria já? Que? Uma cachoeira paradisia aqui mesmo, que tem a 200 quilômetros daqui de casa. De vez em quando eu ia pra lá, ficava... Aquele gordinho ali? É. O gordinho tá com uma caditriz, que ele tava com fome. Ah! E eu queria ficar mais na cachoeira. E a cachoeira pro restaurante era meia hora de caminhada, velho. Sim. Nossa, meu, eu tava cansadaço. Foi gordinho, fica de molho aí um pouquinho. Fica de molho. Ficou louco da vida. Tem uma foto que ele fez bunda lelê, mas eu acho que eu apaguei. Ó o Facebook, apagou, né? Pode ser também. Tava aqui na cara do gol, não tô achando mais. Ai, ai. Gente fina, é o único amigo que eu tenho. Gente fina pra caralho. Ah, é. Que eu tenho não, que me sobrou. Nossa. Que ficou, né? Que os outros meteu no pé. É, não. Mas é nessas horas aí que você vê quem que é amigo teu mesmo. Já volto. Vai lá. Vai jogar, TT? Quê? Vai jogar? Partenite? Partenite, se só um. Vó. Tô, como que tá o nome da live mesmo? Bora completar os desafios, tá certo. É isso aí, é isso aí. Deixa eu terminar a partida aqui. Ah, você tá em partida? Não. Só tu tá em partida? Não. Partida do que então? Overwatch. Ah, então. E por que que tá online no Fortnite já? Eu não tô online no Fortnite. Eu tô online no Epic Games. Não, senhor. Mas pra mim tá dando o que você tá dentro do Fortnite já. O cara ligou pra mim perguntando se eu faço crediário. Eu faço pelo cartão de crédito. Pela bunda da tua irmã, fala assim pra ele. É, pelo cartão de crédito eu faço. Crediário. Eu até ri. Até aquela risadinha. Cartão de crédito, né? O que você tá falando, né? Crediário. Vai nas Casas Bahia, irmão. Compra uma geladeira. Você não vai pagar mesmo. Vende ela e compra a bicicleta. O cara nem dinheiro tem. Tava querendo o catálogo. Me dá o catálogo de produtos que você tem aí. Mandar uma gelada pra ele. Mandar assim. Já tô indo. Tô te enviando. Pera aí. Você sabe pra que que é isso, né? Pra roubar, né? É pros caras fazer... Criar uma... Como é que é o nome? Uma lojinha. No Mercado Livre ou na OLX. Que porra que seja. Só com produto, meu. É. Aí põe a foto do teu produto lá. O cara paga e ele não manda. Aí copia as fotos da tua loja. Essas coisas assim, entendeu? Tá com mais cara de golpe mesmo. De querer comprar e não pagar. Também. 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 Meu Deus do céu. Caralho. O que? O que que foi isso, mano? Isso o que? Meu. Olha isso, brother. É muito sem noção, velho. O que? Não tem amor à vida. Não tem filho. O que? Não precisa trabalhar. É impossível. O cara não faz isso, cara. Ninguém faz isso de graça, velho. Ah. O que? Ah, mas ele nem se machucou. Olha aí, no general. Só estragou a moto. Estragou a moto? Arregaço. Moleque. Você não viu a primeira queda que ele deu ali, não? Você não viu como ele caiu, não, velho? Não, não, velho. Meu irmão, ele podia ter quebrado um pescoço, filha da puta. Tá na água, caralho. Tá na água, rapaz. Eu já vi gente quebra pescoço no jet ski, caralho. Não vai quebrar com a moto, rapaz. Tá ficando doido, rapaz. Mas não tem uma tão rápida pra isso, não. Não? Não tem? Não. Tava uns 60 km por hora. Imagina. Tava rápido, não. A moto dele só andou 100 metros, só. Depois que caiu. É muita irresponsabilidade, velho. Eu vejo a galera fazendo isso, mano. É muita falta de amor à vida, meu. Assim, amor à vida eu não tenho, mas eu tenho amor ao meu corpo. Eu não vou querer quebrar um pedaço dele. Não. E nem quebrar minha moto. Nossa, é uma R1, cara. É isso mesmo? É uma R1? Não sei. Pelo farol aparecia, mas depois a bicha destruiu a carenagem. Não dá nem pra eu saber. Acabou a moto. E.T. Dali salva o motor. E olha lá. Dali salva o motor, velho. Ah, o tambor de gasolina também, né? Acho que não. Será? Me desculpe, mas se o tambor tem 40 litros, virou 20, né? Acho que não salva nada. É só o motor. E olha lá. Reza pra não ter entrado água. Ah, você acha que não entrou água? Não, pode ser que não. Não, com a pressão que aquele motor tem. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O bagulho ficou mergulhado ainda depois. Tá louco, velho. Ficou tonto caído com a bunda pra cima lá, hein? Gente, tomada que tenha se fudido, velho. E ele e o amigo dele. Pena que ele não caiu em cima de um carro ali pra quebrar o carro também, velho. Outra imagemzinha que ninguém não tá perdoando. O cheira-cu e cheira-pau da Alemanha. Quem? O cheira-cu. Cheira-cu. Técnico da Alemanha, pô. Meu, você perguntando de futebol pra mim... Que isso, mano? O técnico da Alemanha tá virando meme, mano. O cara bota a mão no pau e cheira. Bota a mão no cu e cheira. Aí cheira. Não gosta do cheiro. Enfia a mão no cu de novo e cheira de novo. Tá, hein? Cara, você não viu isso, velho? Meu, você vê o vídeo e você chora. O nego fez uma montagem com 500 cheiradas de pau dele. Nossa. E ele enfia a mão dentro do pau e cheira. Aí daqui a pouco vem alguém que cumprimenta ele. Ele bota a mão no pau de novo. Ele bota a mão no pau mesmo. E a imagem é tipo isso, ó. Ele tá botando a mão no pau, tá botando a mão na taça. Daqui a pouco vem um cara beijando a taça. Que consequentemente tá beijando o pau dele, tá ligado? A tabela tá dando aquela chupadinha de roda. Ah, meu. Eu preciso saber o nome dele. Nome técnico. Alemanha. Joaquim. Joaquim Low. Joachim Low. Na verdade. Joaquim Low. Porco. Tem um vídeo dele assim. Degusting. Ah, é esse vídeozinho ao breve. Eu não vou nem procurar o outro, não. Aí, Dark, tá no general. Se liga. Peraí. Nossa, dei muita cagada. Cai na casa. Aquela casa solitária. Já estão jogando, né? Casarão, já. Já estou exprimando. Faz 10 minutos. Aquela que fica a porta. É. Ficou perto da pista de drift. Isso. Ai, ontem eu só perdi com o TT, ó. Nossa senhora. 10 horas de derrota, meu. Passei muito mal. Eu os imagino. Ah, ontem eu estava muito estressado. Eu saí. Você jogou outras coisas ontem. Por que que você jogou já? Eu fui jogar o Tomb Raider. Aí comecei a morrer no Tomb Raider. Passei por outro Tomb Raider. Caraca, eu comecei a morrer no Tomb Raider. Eu parei de jogar ele. Você acredita? Eu não tive coragem de zerar o jogo, velho. É, ele é foda. É, ele é foda. Porque algumas coisas lá você tem que ter o óleo de lince para ver o negócio. Eu achei difícil pra caralho aquele jogo. Eu nunca consegui jogar o Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider? Eu tenho todos na série. Até aqueles do Playstation 1. Eu tinha no Playstation 1, tá ligado, velho? Eu nunca consegui zerar um Tomb, velho. Então zerei. Deveu um que eu zerei, eu zerei de novo. Aí liberava uns negócios lá, umas paradas muito doidas. Oh, rápido. Então é. Um... Aí a gente vai jogar Squaz, né? Squaz de três. É. Tá. Tem um cara aqui pra ele entrar. Eu acho que é melhor do que nada. Melhor do que o Minion? Ele tem minha idade. Ah, mas o problema é que você não tem a sua idade, né, Tetão? Eu sei. Treze. Esse é o problema. As outras pessoas de treze anos que entram aí são... Eu não tenho minha idade, como assim? A sua mentalidade que você tem em jogar com a gente é diferente dos outros. É, é como se você tivesse uns quinze ou dezesseis, tá ligado, velho? Até a sua voz é um pouco mais grossa. Entendeu? Tem hora que você dá uma engasgada aí nas coisas que você fala, mas é mesmo assim. Mesmo assim, quando você dá uma engasgada na voz aí... Dá pra disfarçar, velho. Nossa, meu. Os moleque de duas e treze anos... Tem uma voz que parece a Barbie falando. Você tá rindo, caralho. Tá rindo que não é você que tá aqui do outro lado. É pra rir pra não chorar, né? É... É aquele amigo teu que entrou aí aquele dia? Sábado, eu não acho. Sábado. Não poste nisso? Não, não. O PC dele não roda, personagens. Ele comprou Overwatch, senta na promoção. Aí o PC dele não roda. Noiii. Antes tivesse comprado 4GB de memória RAM, meu. O PCzinho é melhor também. Ó, e Fortnite vai roda, né? Vai roda como? 30, né? O meu tá no 30. Mas é porque eu coloquei o turno no alto. Você tá jogando com 30 de FPS? É porque eu botei tudo no Epic. Ah, você não vai fazer isso, não. O quê? Não, bota no médio. O meu eu nem sei. Tá rodando que eu tirei o negócio da linha. Você compra uma 1080, você bota no Epic. Ahn? Tomou vergonha essa cara, rapá? Tá doido? Com menos de 60 FPS, não dá pra jogar não, teteu. Tá ficando doido? 30? Tá jogando em câmera lenta. Tá explicado. Explicou porque ele fica pra trás toda hora. Puta que pariu. Tá jogando com uma perna só. Ah, o outro deixou em casa. Tô com oito de ping. É qual o comando pra ver mesmo? O meu já fica direto na tela do lado esquerdo. Mas você apertou algum comando. Pigo o ping de envio e o ping de download. Caraca, velho. Eu tô doido pra comer um bolo de morango, velho. Sabe o que eu tô comando a tarde como é? Torta de atum, velho. Torta de atum? Uhum. Caraca, o outro eu pedi uma pizza de atum maravilhosa, velho. Inclusive, foi o que eu... Na verdade não é torta de atum, é bolo de atum, não é? Não, é torta. Aqui a gente chama de torta mesmo. Aqui a gente chama de bolo. Pelo menos a gente faz um bolo de atum. Na forma de pudim, tá ligado? Cara, mas vai fazer uns 10 anos no mínimo que eu não como uma torta de atum, cara. Aí ontem... Pô, eu sozinho em casa, a única pessoa que come sou eu, né? Mamãe alimentada via alimentação líquida. Aí eu falei, cara, vou pedir uma pizza de atum. Que agora não tem ninguém pra mandar em mim. Tipo... Sim, você vai comer sozinho. Ninguém do contra, tá ligado? Aham. Ah, não quero. Eu quero ir... Maluco ver aquela pizza de atum. Top, 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 top demais, velho. Com cebola, com queijo, meu. Foi meu almoço hoje. Eu comi o resto da lasanha. Vai, vem. Eu comi o resto da lasanha com... A lasanha não, porra. A pizza. A pizza com o negócio. Comi o resto da pizza no almoço. Meu, muito boa. Tava muito boa. Meu Deus. Tô aqui arrotando atum. Você falou de atum? É, velho. Engraçado, atum puro. Eu não gosto, velho. Eu não curto. Agora, a torta de atum. Torta de atum? Você chama de que aí? Torta? Salada? O que? Torta de atum. Torta de atum. A torta de atum... E a pizza de atum, cara. Meu, meu Deus do céu. Nunca comi nem nos dois. Eu gosto do atum grelhado também. Não tem aquele atum que a galera come no sushi cru? Sim. Eu gosto de passar ele no azeite, tá ligado, velho? E comer ele frito no azeite. Frito não, grelhado no azeite. Sim. Do mesmo jeitinho que a galera come no japonês, só que eu boto sal, como uma pessoa normal faz, e passo na frigideira. Sim. O que os retardados não faz. Deve ser preguiça pra economizar dinheiro. E outra, paga duas vezes o valor. Você vai comer um atum cru é 10 reais. Ele frita de 5. Foi uma... Que que houve? Como assim, né, meu? Vai lá, vai lá. Vai lá. Não sei se tu, mano. Passado no ar. Cruzão, chupa lixo. Que? Mata tu. Babaca aqui. Olha, tu conseguiu matar o Carlos de 12 do teu lado. Tu ficou com 11 de vida. Sim. Agora eu preciso de kit médico. E eu nem vi da onde este filho de uma puta veio. Tá. Fica aí. Ah, é ela. Oi. Fala, é. E aí, beleza. Vocês vão jogar? Vamos daqui a pouquinho. 5 minutinhos, 10 no mapa. 5 minutinhos, quantos? 5 minutinhos e 40. Mano, eu tô com um de life. Eu preciso colar um jack de médico. Você vai jogar agora comigo? Não. Ah, tá. A gente tá com menos de 5. Ah, padrão? Coincidência. Coincidência? Coincidência? Acho que não. Mas se eu tivesse continuado metralhando ele do jeito que eu tava, eu não ia conseguir matar ele, não. Eu tive que trocar pra 12, meu. 12 ganha jogos. E tu não recuperou tua vida ainda. Não, eu tô... Andando com 36 de vida. Não, eu tô com 1 de vida e 35 de vida. Eu sei. 11 de vida e 35 de escudos. 36. Que visual é esse que tu mandou? E o nóis tá vindo. Joachim, low, porco, seleno, tomate, e tá vindo. Ah, eu já sei que eu vou morrer nessa daqui. Eu matei o cara, mas eu vou morrer. Matheus, 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 vamos cair, peraí, os dois palmeiros. Eu tenho que abaixar o teu som, peraí. Rápido, 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 rápido. Matheus, eu convidei pro meu lugar. Ai, ai, sai. Pau no cu, não tinha vida. Trouxa. Tu morreu? Morri já. Matheus, vamos cair juntos. Ai. Matheus, Matheus. Vem aqui em cima. Essa aqui, eu sei. Não, não vai dar, eu vou cair. Não, não vai dar. É só todo mundo ali, três escolas. Aqui, aqui, aqui. Teteu, ensinei ele a configurar aí depois a sensibilidade do microfone, cara. Aham. Tô ouvindo até a alma dele. Tô ouvindo até ele respirar no microfone. Pois é, meu. Eu já volto aí. Ó, em três dias libera a segunda semana, hein. Eu só tenho munição, tu pegou alguma coisa? Eu peguei um revólver e uma... Tambor. Trabalho o revólver. E fica com a Thompson. Vamos lá, mas... Vamos ficar com a rama, mas... Isso aqui é a rama. Isso aí é uma Thompson. Ah, tá, munição de sniper. Tá bom. Vou usar no revólver. Ah, mas é munição de sniper. Vou duplicar seu áudio agora. Então tá colo no jogo. Boa desgraça. Boa desgraça. O Lube, o Lube, o Lube, o Lube. Me devolve. Me dá a 1.4, me dá a 1.4, me dá a 1.4. Me dá a 1.4, me dá a 1.4, me dá a 1.4, me dá a 1.4. Me dá a 1.5, me dá a 1.4. Me dá a 1.4, me dá a 1.4, me dá a 1.4. Me dá a 1.5, me dá a 1.5. Me dá a 1.5, me dá a 1.5. Ele adora pegar esse carrinho de compra, viu? Mano, tem que pegar o carrinho de golfa. Não, ele vai ruxar com o cara, porque ele pega um pêndico Você não sai do meu pensamento Matheus, caiu? Não Tá, tá, então, dá pra onde é, cara? Isso é normal Então o nome de Teteu é Matheus Não, você não acha que Teteu veio de... Não sei Pedro, Gustavo, sei lá, Jô André André Teteu É seu pai que te chama assim, cara? Não Ele não tem pai Caraca, velho, obrigado Não sai, eu não tô usando ele, não tem Ué? Deixa eu falar um negócio que eu... Quem é... Não entendi, Tatuão Não gosta dele Não tem um cidinho aqui no pai E eu sei que você tá aí Não tem padrasto Olha, achei uma Scar, vem cá Matheus, eu vou te estropar, quero você É Nós fomos um Scar no lobby O cara maluco tentou me matar com a bola de basquete Vamos cair aqui, ó Parece falar no jogo Tá, vamos cair aqui, ó É costume de falar no jogo Tá, tá onde eu marquei Tá costume de eu falar no jogo Tá onde eu marquei, caralho É uma casinha que tem Não, é uma casinha? O bicho clicou 500 vezes daí, daqui eu ouvi, Tatu Eu espero que ninguém te reage Faz muita perguntão, você só vai Só vai onde tá marcado Matheus, eu devo escutar, Matheus Eu creio que você já tinha se mutado, Dark Não, ainda não Aqui, Matheus Matheus, mano, olha a altura que tu tava, velho O bicho demora 5 dias pra descer Cara, eu vou ter que fazer aquele negócio caseiro Hum, tá Não vai dar A gente fica arrugando pra ver quem pegar a arma Não, ô, desgraça, me dá de tal Tem um bicho Aonde, é verdade Aonde tomou Me dá alguma arma ou se quer essa? É mais de cima Me dá uma arma Meu Deus Eu vou duplicar o áudio, Matheus Me dá uma arma Matheus Matheus Matheus, me dá uma arma Tomou o remedinho hoje, amigo? Ah, tem gente aqui, tem gente aqui E tu vai pra cima dele, sem nada Mas é claro Vai, Matheus, acredita em você, vai Vai, Matheus 30 peças aí, filho, melhor não acreditar muito, não Ah, bicho, eu tô tomando ritalina no almoço Vai, Matheus Me salvo, Matheus, me salvo Me salvo, Matheus Matheus, me salvo Matheus, salvo o guri, Matheus Ô, 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 se mata, velho Me salvo, Matheus Obrigado Obrigado Depois a gente vai me dar uma... Uma pump É, eu vou pegar a pump dê, meu Ele não saiu a pump, ele ia ser uma tática Tática, eu sou assim, mano Pega Obrigado Tu fica com a verde, não? Eu já tenho, duas Pega tudo Pega tudo Pega as três, então, caralho Eu vou fazer double pistol, velho, eu sou um animal Tu me deu uma... uma tática com três de bala, muito obrigado Tu me deu uma tática com três de bala Cê viu Tá diferente Acabou, Matheus Tu construiu uma escada, em cima de mim, tá? Ah, esse é roubado, já pegou o alí que tinha aqui Que sustos, né? É Ô, Matheus, vai dar munição de tática Eu tô com três balas Pega aí mais três Pega... Nossa, você me deu mais três balas Você é muito... É sozinha três Vamo ir pra sete, vamo ir pra sete, vamo ir pra sete Para de falar no jogo desgraça Ah, deixa eu me curar, deixa eu me curar Deixa o Buri se curar primeiro É só num jogo mesmo? Carrinho Caralho, o demônio passou aqui Pegou todos os baús Não pegou a armadilha que tinha Carrinho aqui do lado Tem carrinho aqui não Atão, 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 atão Iiii... Autista Morri, vai lá Faz o seu O mouse dele já tá com uma folga de um dedo Um bicho clica parece uma máquina de escrever Vou matar, vou matar, vou matar Se tu morrer pra ele Não, não vou matar, não, não vou matar não Entra, constrói Mano, cadê o cara que caiu junto comigo aqui, velho Eu dei um kill nele Não, eu morri Eu ia dar o kill bem na hora que eu fui atirar com a pistola e o maluco matou Tá, mas ele morreu de qualquer jeito Mano, o Matheus consegue pegar a mesma skin, exatamente a mesma skin do padrão que eu, velho Em vez dele pegar, sei lá, eu, uma gulinha, ele, um cara, não, a gente pega o mesmo personagem Tá fazendo Oh meu Deus Ai ai, vou ficar aqui até fechado Oh meu Deus Dá pra ouvir ele clicando, mexendo no mal, né Quem? Eu ou ele? Tu Ah tá, eu sei Diminui Aumento Não sei Traz alguma coisa Na sensibilidade Pump Azul, Pump Azul Haha, trouxa Peguei a Pump Azul Eu peguei a Pump Azul também Eu peguei a Pump Azul também Ah? Eu peguei a Pump Azul também Ai, como eu queria ter uma sniper pra olhar longe agora Eu tenho que tirar o saco Eu tiro muito o saco Vamos cair em, sei lá Vamos cair na mesma, nas mesmas casinhas Uma hora a gente pega, uma hora a gente tem saco O Matheus já pula, tá ligado Eu nem coleta Eu nem coleta Carai, véi Vem, seu osso Nossa, eu tô tão malgada que eu tô tendo nos teleporte incrível aqui Nossa, que teleporte incrível Certo, ajuda ele a configurar depois, Tietchan Senão vai ser difícil Estou teleportando Papapapá Ai, como é incrível teleportar Tietchan A bosta Você ouviu isso? Eu pensei que você já tava voltado, véi Que que aconteceu? Eu vou teletransportar Tchusta Tchucuta Tchucuta Ai, meu Jesus Ai, pai, para Eu vou ver sua live que vai ser mais legal, peraí É, pô, não mudo né, porque duas vezes pra mim não dá, só uma Caralho, fazia tempo que eu não ria, véi Obrigado, cara. De certa forma, obrigado. Eu vou morrer. Acho que tá uma semana que eu não dou risada de verdade. Vamos quebrar toda a casa. Vamos quebrar toda a casa. Passei mal. Cospida, pode cuspir. Pode cuspir. Você gostou mesmo dessa skin, Viado? Eu gostei, cara. Por que você não usa o passe de batalha, velho? Eu quero usar a última do passe de batalha, né? Que é mais da hora. Ah, a Twitch tu não tem, meu? Não, não tem. Ah, mano, faz isso não, mano. Eu vou ver se eu ponho o Twitch Prime meio que vem. Mateus, se tu achar o bagulho de mim, você vai perder aquela skin, Viado. Porque eu tenho uma missão pra mim achar side. Ah, acho que até que você já perdeu. Dá que ela não comprou o passe de batalha. Ah, pois é. Eu não comprei o Twitch, velho. O passe de batalha eu tenho. Eu não comprei a Twitch. Ah, tá. Mateus. O que? Tá sem arma. Eu tenho que entrar, sabe? Twitch Prime. Aqui, deixa eu pegar. Até que vai ser engraçado jogar com esse moleque, tem minuando e vamos entrar, né? Beleza. É. Ô, Matheus, se tu achava o... Deixa que eu abro pra concluir isso. Será que imagina esse moleque na escola pedindo cola, velho? Matheus, 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 Matheus. Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. Questão 30, 30, 30, 30, 30, 30. Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. Matheus, Matheus, Matheus. Tá vendo, Matheus? Questão 30, 30, 30. E com o dedo no mouse. Tá, 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 tá. Trinta, 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 trinta. Não tem informática ainda. Questão 30, Matheus. Aí, Matheus, A. C, Matheus. C, C. Aí, T. Ah, tá. Quê? Trinta, 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 Matheus. Aí, vem o T.T.O. T.T., o quê? Professor, tá vindo, professora, tá vindo, porra. Professor, tá vindo, quê? Ah, tá. Ah, achei o salto de gosto aqui nessa palma. São as duas frases preferidas dele. É uma frase, né, velho. Isso daí vem todo um contexto, né? É que... Matheus. E, ah, tá. e quando ele tá muito emocionado ele fala tá quando ele não gosta muito de que a tá ninguém tá te vendo essa cabeça amarela para fora tudo tá bom tá tranquilo tá super de boa não tá super de boa eu acho que ninguém te vê ele não tá te vendo que ele é cego né velho essa piroca na mão aí agora mesmo que ninguém já gastou 30 bala 34 E aí demônio nossa eu tô muito lá nossa eu tô lagado eu não vi nossa mas tu errou feio só mostrou pra mim agora né tá com um delay você tem que solar ele olha o teus Matheus Mateus Matheus Mateus Matheus meu Deus Pode gastar todas as balas em mim. É no mesmo prédio que vocês moram? É, no mesmo condomínio. Não, não no mesmo prédio, é no mesmo condomínio. Ah, porra, então tá. Ah, ainda roubou minha bala. Ah, de novo, Dark. Errei de novo, pra você ver. Passou no meio das pelas dele, mano. Tô ruim de mira hoje. E ele vai estar na frente me esperando, pelo jeito. Mateus, Mateus. Mateus, Mateus, Mateus. Vem pra cá. Essa arma é uma bosta. É um lixo. Mano, eu tô amagado pra cá. O que? Onde que eu tô? Olha o outro, meu. Caralho. Onde que eu tô indo? Vai morrer, eu tenho certeza que eu tô morrendo. Mano, eu tô teleportando demais, velho. Mas você acertou uma S nele. É, a Famas é a pior arma que existe na porra do jogo. Deixou o cara com 83 de dano. A Famas e aquela outrazinha também que cospe 3 balas. Que? Pô, Deus do céu. Mas a Famas vai a mesma? É a cara. É a cara. Fica no lobby aí, viado. Qualquer arma do jogo, eu tô estou no lobby. Só aguardando. Peraí que eu vou abrir o Streamlabs aqui. Qualquer jogo, a porra da Famas, ela é uma automática. Cara, eu não sabia que existia Famas em Burst Fire, velho. Nem não é soft, cara. É bala pra esbala. Tem uma máquina de itens. É uma arma automática. É uma arma automática. Tu tem material ou não, né? Você põe ela em single shot. Eu tenho muito trabalho. Eu tenho muito trabalho. Em jogo nenhum eu uso... Ah, como é que é? Eu uso... É... Não, não dá. Busch Fire pra mim é coisa horrível. Nem na vida real a galera usa isso, velho. Mas que Deus, deixa eu abrir essas caixas com emissão, sai. Ninguém usa isso. É automático ou que ninguém, né? Dependendo da arma e single shot de launch. Ah! Dispositivo USB não reconhecido. Tem webcam. Você atualizou? Teve atualização esses dias aí da... Logistec. Atualizou. Será que é domingo? Ah, errei. Que merda, velho. Fudeu. Espera aí. Falou. Fudeu. Cadê? Encolhado. Estremei ontem até 11 horas da noite mesmo. Que? Fiquei até 11 horas da noite com a câmera ligando. Desliguei o computador, liguei ele hoje de manhã. Impossível. Ah, viado. Tem umas horas lá no jogo da Tomb Raider que até você sente dor das porrada que ela toma, viado. Voltou. Meu, Tomb Raider aqui, eu joguei em 4K, velho. Você tem que ver que é absurdo. Matheus, Matheus, Matheus. 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 Eu acho que ele fica puto de tanto escutar o nome dele, viado. Matheus, Matheus. 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 Eu só vou chamar ele de Matheus agora. É, esquece de ter teu. Matheus, Matheus. 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 É por isso que Matheus é tão quieto, ele é traumatizado. Porra. Eu achei que fosse os pais dele que davam alguma droga inibidora pra ele, mas agora eu já sei qual é a droga. Carrinho. É um amiguinho do condomínio. Vamos dar de carrinho, vamos. Traumatizou, cara. Caralho. Por que você fez isso? Tô gastando a foto forte pra nada. Não, não. O nome da live hoje. Mais 18. Caralho. 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 Ah, tô sem ideias pro nome Não vou entrar É isso mesmo Acho que eu vou até mudar minha Porque tá o mesmo de ontem De ontem não, de sexta-feira Ih, eu limpei Puta que pariu Eu limpei o histórico do Do Chrome Eu vou ter que relobar Eu vou entrar em todas as minhas contas Eu voltei Ih, eu limpei Puta que pariu Eu limpei o histórico do Oh, meu Deus Jesus Christ Meu Deus Chama abate que o porco tá pronto Eu errei a porra da senha Meu Deus do céu Bota 50 com 50 Não Bota depois Já tô entrando aí, meu Bota Tá, mas eu vou jogar 50 com 50 Pega o win mais fácil Pega o win mais fácil Calma aí Ah, tu ganha mais fácil? Mano, eu não lembro a senha da tua Sabe que vitórias em 50 com 50 não conta, né? Eu sei Eu não, foda-se Você acabou de falar que pega a vitória mais fácil Aí Teteu falou que não pega a vitória Aí você falou, foda-se Afinal de contas, você quer a vitória ou foda-se, velho? Que porra Essa foi foda Caralho Instável, moleque, instável Ih, atualização de software, velho Ih, aí, pessoal Ué, mas é do Fortnite, cara É do Launcher, do Fortnite Tem problema jogar com Launcher desatualizado? Não Pode ser que você caia no meio da partida Não Não, mas isso aí já acontecia, não? Ah, eu nunca caí, mas Ah, eu nunca ganhei Nunca venci Nunca ganhei Eu nunca dei uma win no jogo Nunca perdi Eu nunca perdi, cara Eu nunca ganhei nenhuma Não bota os quadróis, bota 50 com 50 Ah, deixa eu fechar O Dudu ontem O Banco Brilhado venceu uma vez e falou Nunca perdi Não, né? A primeira partida que ele falou Matheus, em compensação Segunda, terceira, quarta Foi Matheus Dica da balada, né? Matheus 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 Caraca, velho Será que eu aguento mais meia hora? Matheus Bota 50 com 50, cara Matheus Me convida aí, velho Me convida aí Fazer o que? Vamos tentar Convida o Nark também Já estou aqui O Nark está esperando Eu estou relogando minhas contas no Chrome No Shurome Mandei sua estação para vocês Ajude-me a proteger a sua conta Eu comprei um bagulho na Ebay Que eu nunca mais Ô, 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 ô Hiro Oi Vamos tornar isso mais agradável Se liga só Configura a sensibilidade do seu microfone, cara Eu estou ouvindo a sua mãe lavar o talher na cozinha Uma empregada Alguma parada assim Não, estou falando sério, velho Porque a gente tem live, cara E o Dark estamos em live Senão a gente vai ter que jogar do Não sei Então Você vai configurar configurações Depois voz e vídeo Aí quando você fala A barrinha vai se mexer É só você configurar a barrinha Para tampar o barulho do seu microfone Amarelo é o que não aparece Fechei a porta Não, tem um clique do mouse também Tem um clique, tem um teclado Tem tua alma Não, pô Eu vou jogar com Com o Dark Não vai dar para jogar com você Seu microfone está aberto o tempo inteiro, cara O tempo inteiro Se você peidar a gente vai escutar, entendeu? Pior que é verdade Pior que é verdade É, é verdade, pô A gente não está aqui peinando uns aos outros Vou usar caldo Vou usar caldo que nós Mas é a mesma coisa Ai, cacete Agora não funcionou Agora a internet dele cagou É Morreu Ai, um cliente, velho Acabou de dar load no... Agora eu posso aumentar o sono Caraca, está vindo 15% Coitado 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 Ah, coitado Tô dando risada É, tá chorando Tava chorando Coitado Agora está saindo Tá saindo um Pum agora Mas olha só Falta um lado Agora melhorou um pouquinho Mata, caiu Rato, Drark Borbinas, Borbinas 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 Vamos cair na casa do Bob Pode ir Bob 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 Espectador Fique apertando espaço Que você flutua por mais tempo Fique apertando espaço Que você flutua por mais tempo Fique apertando espaço Fique apertando você voando por mais tempo Mas o negócio é você descer mais rápido Para você chegar lá mais rápido, entendeu? Porque a gente cansou de passar raiva Com os caras caindo antes da gente Então a gente já começa a cair antes Chegava nos lugares como O amiguinho já tá lá embaixo Tem gente indo pra bobina também Tem? Aqui ó, tá vendo? O cara tá mais baixo Tá um pouquinho mais alto que eu Nc Twitch Polícia Tá bom? O apelido do cara Engraçado O teclado dele Não tem uma tecla Que não sai no microfone Agora a voz dele tá cortando Vai ver O microfone é impossível Tá na mesa Ok, fora Tá bom Assim tá até melhor Aí ninguém passou aqui Tem nego ali Aí embaixo De onde o... O gurizinho tá Ai, fudeu Porque... Fudeu I'm so sorry, nigga Já tirei 40 de dano do cara Aqui hein Eu tô com uma poçada escura aqui Alguém que é... Tá trágicamente morto, né? Aham Onze Bando Tá, ele se matou Eu tô com a pistola Como é que ele se matou? Ah, ele não se matou Ele matou o Drago com uma granada Quem matou quem? Eu tô vivo ainda, rapaz Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Eita Ah, meu Deus Eu não fui junto Ah, meu Deus Foda-se, Matheus Foda-se, Matheus Foda-se, Matheus Cadê o cara? É... É só Foda-se, tem Ah, quase matei dois com uma pistola, hein? Adeus Meu Deus, eu vou me matar Adeus Tô no lobby Tô no lobby Tô no lobby, juro Tô no lobby Pode ir que eu tô lá É... A tela tá só O negócio pra assinar Se não tá Ah, obrigado A cena Tá errado Não, mas não tinha muita coisa a ver, não Também Ninguém perdeu nada Mano, eu peguei uma pistola branca Arranquei mais da metade de vida de um Patei um E os dois Bonitinho caíram lá no chão Um chute E eu... Entrada, velho Eu fui e não quero citar, consumiu um entrador Sem munição Ai, ai Os malucos tem parte de batalha Não tem A gente comprou só terra na temporada também E tomara com dor ir pras próximas Atenção, a temporada se aproximou, compartilhando Ah, eu já usei há uma semana, já tô pensando Não tem Patei eu não, não fui de vehicles Patei eu não E eu tiro Boop... Boop... Ah, vamos... Não, Campos Fatais vai estar muito longe Combina de novo? Não, pega isso Vamos aqui, olha Campos Fatais É longe Ah, o Matheus está mais baixo aqui Ô Matheus, me dá teu PS4 Quê? Me dá teu PS4 Não Você está comendo ele, Matheus? Deve estar, que bom Mas você não joga no PS4 Ele não joga no PS4 dele, ele não tem pra nada Ah não, ah não Eu vou aí só pra dar uns tapas na sua cara agora Que? Não, ele tem o PS4 com God of War 4 E não joga Não joga Então PS4 tem o que? Um God of War 4 Vários joguinhos e não joga Ué, mas vai ver ele Teve o videogame pra jogar God of War Não jogou, parou Eu comprei o videogame só pra jogar The Last of Us É doido Ah, eu vou fazer o que velho? Ou a Ilson não joga mano Joga God of War Prefiro não jogar Prefiro continuar com meu PS2 aqui encostado Nossa mano, a safe fechando a gente Cagada Ah não, hoje eu tô cagado A safe está sempre fechando perto de mim O problema é que eu não consigo ficar vivo É Cadê a entrada disso aqui? Eu não gosto quando ela fecha em mim Alguém quer um Ripple de Assalto Azul? Ripple de Assalto Azul? É Esse bicho ai não quer não? Eu tô com 3 simples de Assalto aqui Dois Azul e um Comum Você roubou quem? Ratos o que? O Azul? Ou Comum? Sei lá Quero não, já tenho Tem negros dando tiro ou são vocês dando tiro? Foi o Rato Você está me arrumando Vou testar a mão na tiro ai também daqui a pouco Eu vou ficar aqui paradinho um pouquinho Se acontecer algum estresse vocês me chamam Eu tenho que dar inclusão no estoque Vai ter jeito Fiz uma proteção pra mim Fiz uma proteção pra mim Ah prendeu né É Ficando vergonha né Toda vez que dou alt tab eu volto Você faz uma proteção no meu lado Toda vez que dá alt tab ele volta Eu faço, deixa que eu faço a minha agora Não é Próxima vez eu vou fazer duas paredes agora Pra você ter mais trabalho pra sair Ó eu vi passo na minha direita Eu acho que não é nenhum de vocês hein Em L Ok que bora Foi eu que fiz isso Ué Se você der merda não esquece de me avisar não Toca Pô meu monitor não chegou hoje Talvez amanhã Mas e aí Tá mostrando que tá onde Tá no Rio A previsão é pra O cara que saiu de lá sexta-feira Nossa A Deo é muito rápido Depois que tá em transporte é muito rápido Eles devem ter algum acordo com a transportadora Pra gerar menos inconveniente possível Tá ligado Deve ficar um H mais caro também Ele né Ou deve tá fechado Ó a gente só vai Fazer envio com vocês Então Privilégio é nosso É não é privilégio É um carinho a mais Tá ligado Não precisa se esforçar tanto Uma transportadora Pra fazer um transporte São Paulo Interior do Rio Em 3 dias Porque é 12 horas de viagem Como é que pode levar 3 dias pra entregar Entendeu? Se eu entrar no meu carro aqui agora Eu chego na capital 3 da manhã Como é que pode levar 3 dias pra chegar 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 Carraca velho Chegou muita coisa no stock Eu sei que ele pariu velho eita lasqueira viado é um rifle verde aqui tem uma caixa de munição que se abriu já olha o carrinho chegando aonde eu tô ouvindo aqui o carro ele parou e também deve ter ouvido explosão um já tomou o outro 86 o outro é tomar se eu não tivesse errado mas como eu sou incompretei um morreu e eu quero que do lado a cruzão tá tirando para fazer construção mesmo carai morri xixi cadê tu meu meu merda caraca onde eu tô velho caralho que porra foi essa aqui viado não tava aqui não fizeram uma porra de uma porra aqui meu seus filha da puta vai que os caras tão tudo na merda ali na tua esquerda aí na tua esquerda na tua esquerda esquerda eu sei porra onde é a esquerda caralho tem um cara aqui porra é filha da puta esquerda direita agora não o bicho já tá já pegou já caralho cadê os cara mano cadê que eu tô cadê ai na frente aí ó mata finaliza ai tô sem material tava sem material bicho ainda vai ver tentei criar parede para um lado para o outro para um lado para o outro e aí a história 3 e aí e aí espera dois minutos aí e para não ficar o aí de novo só um segundo e aí o mundo fica dois minutos aí peraí só um segundo mas eu já tenho tudo cadastrado é só inserir o estoque ai tô com quarenta mil de XP já caraca eu também velho tá faltando na verdade eu tô com mais eu acho quarenta e um mil cento e oitenta quarenta mil cento e oitenta eu tô com trinta eu acho eu tô faltando um pouco pra pegar a terceira esquina a terceira esquina Matheus onde é que tem esse filho da puta Matheus Matheus eu vou montar aqui rapidinho senão vou levar o dobro do tempo já volta peraí vai lá Matheus o que? eu vou botar aí Matheus eu posso entrar com as duas o que? eu posso entrar com as duas Matheus o que tu quer fazer? eu quero jogar God of War 4 já que você não vai jogar por que você não baixa Fortnite do PS4? porque eu tenho um PC se você baixar no PS4 você ganha uma skin não quero é, baixa logo com a conta lá ganha a skin e volta pra cá, pronto meu Deus qual é que tu ganha? free PS4 é uma skin ah, agora sim eu sei mano, esse bagulho da Twitch tá totalmente zoado, velho o celular pelo menos tem 4 pessoas visualizando a live e tá mostrando que só tem uma isso porque o contador tá ali do lado da tela também, inclusive o contador tá zoado mas deixa eu ver meu almoço aqui não, meu celular tá todo ferrado, dá pra escutar som até da próxima galáxia que a gente vai descobrir ainda o que? tá bom isso agora? ai, não foi, tá ruim daí, qualquer coisa que eu te faça antes disso vai jogar videogame, vai, peste também pra jogar videogame peste 2 peste 2 a gente joga videogame, peste 2 peste 20 melhor ter um peste 2 jogado que ter um peste 4 peste 4 ele tem um peste 4 gold e um peste 4 normal eu não usei o meu o meu peste 2 é aquele que tem uma ventoinha embutida nele eu guardei ele faz esses tempos na caixa tá bom então e ai eu peguei o PSP esses dias aí não tem nada pra fazer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um que eu tô... Acho que mês que vem eu vou comprar. Caraca, eu fiz um trabalho de meia hora em dois minutos. Ó, vai vendo. É o Destiny 2. Eu tô pensando seriamente em comprar ele. Rapaz, eu sou louco pra ter esse jogo, cara. E eu acho que ele tá em promoção. Só que vai ser muito solitário. Quanto custa dessa? Você vai jogar com quem? Acho que tá 129 agora. A gente vai aqui na loja do Batonete. Cara, olha só, velho. Não faz isso, ó. Tem o... Tem o Monster Hunter, velho. Sim, já peguei o Monster Hunter. É, não faz isso, não. Monster Hunter já vai pegar boa parte do nosso tempo. Não faz isso, ó. Monster Hunter vai ser final do dia, né? Porque, pô, se o cara for jogar Fortnite, vai ter que jogar. Vai ter que treinar. Ah, se jogar Monster Hunter, amigo, já é. Monster Hunter, DSM2 e Overwatch. Isso é louco, não dá. Fortnite no meio. E GoFit. Ah, GoFit, é? Enfim. A gente até parou, né? Sim. É porque vai jogando tanto Fortnite, vai jogando outras paradas, que não dá nem tempo. Não sobra tempo, né, meu? Mas até o próprio galera que começou com esse GoFit aí, que é o AXT, o TecNosh, eles... Não era todo dia que eles jogavam, não. Jogavam poucas vezes por mês. Era sempre, né? Era de vida em quando. Era, quando sobrava o tempo, quando a squad miava. Aí eles jogavam. Mano, era religioso, mano. Quê? Ah, tá. Matheus, Matheus. Religioso? É, religiosamente, no mesmo horário, no mesmo dia. Tá todo mundo red, Dark? Dá um segundo, que eu tô... Não, por mim você pode ficar à vontade. Tô descansando meus dedos aqui. Tá. Como que tá o nick do Raposa aqui na... Do TT ou na Twitch? Raposa, né? É, exatamente. Raposa com 4... Mandou a mensagem ali. Raposa com 4... 4A. Você mandou aonde? É, em vez de abrir a Twitch, abriu o Facebook. Ai, que verda. Mandou a mensagem aonde? Na Twitch. Eu tô live. Ai, você tá na live? Agora você é um mod do canal e o XC também. Eu tinha que arrumar isso aí fazia tempo que eu tava pra ver e eu esqueci assim. Pronto, tá certo agora. Tá certo. É a sua mod? Você vai. É o mod. É o mod que eu floto a mongear, por enquanto. E o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Aí eu flotei. Mas só a offline na Steam. Como assim a offline na Steam? A minha Steam não abre a Steam. Quando eu tô com outro jogo aberto, eu deixo. Não abre? Deixa eu fechado. Ficar consumindo banda já não é uma... A internet de 100 MB aqui já não é aquelas coisas. Imagina com coisas abertas. Fazendo downloads ainda. Com discórdias, Spotify, Batonash, WebGames. Cara, eu tenho aqui browser com 10 abas abertas. Origin, Steam. Cheater também, tá ligado? É muita coisa aberta, velho. Vão cair na preguiça. Eu tenho um fixe e três avos abertos no browser. Sempre. E outra, não tá ocupando 8 GB da Hanond no sistema. Não, sim. Eu também nem preciso me preocupar. Rapaz, um dia deles só tava jogando Fortnite. Com o Realme Royale aberto, velho. Foi a mesma coisa que nada. E streamando. Não é foda. Cara, eu não sinto a mínima vontade de trocar meu processador. Vou trocar ele nem tão certo. Eu também não. Eu não vou nem mexer. Nem até porque eu não tô trabalhando. Não tem como mexer, né? É, se eu trocar aqui eu vou gastar 2 mil reais, velho. Se eu vender o meu, eu não ganho 1.200, eu acho. É, pra mim eu tô morto, Dark. Eu caí muito longe, eu não tinha visto você... Eu não tinha visto a marcação, enfim. Muitos moços. Caraca, tem cinco carrinhos aqui dentro da casa. Vai se fuder com essa porra de doze, filha da puta. É uma bosta esse lugar aí. É, e é o coisa do golf. É o campo de golf aí. Foda, detetou. Ah, na tua e de esquerda. Direito e esquerda. Pula, pula, pula. Estão tirando, era pra você entrar, não cair e meter o pé, né? Mete o pé. Eu já matei. Obrigado, hein, Teteo. Valeu. Oi, amigo. Olha a doze do cara, não espalha não, velho. Ah, então. Tá muito esquisito esse maluco aqui. Nossa. Já tô no lobby. Vocês vão voltar pro lobby também? Então foda-se. O quê? Agora a gente vai precisar que o hero volte aí. Olha o espulso aí. Também. Espulso aí. Olha o espulso aí. Ué? 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 tem que pegar 3.200 de XP para passar por 1.27 o desafio diário de hoje eu fiz ontem antes de dormir é o meu tá quase terminando já só tem que ficar vivo mais alguns segundos tem nada para fazer falta 3 dias para liberar a segunda semana só quinta-feira não hoje é terça-quarta é quinta-feira é, tá bom ocorreu um problema não é pra mim também não é pra mim também quer ver que derrubaram o servidor convite, xixi de rato entrar no grupo pronto ideia de novo a gente vai ter que sair e fechar o jogo e esperar voltar ai ai o mesmo amigo que comprou o Overwatch não rodou eu comprou GTA pro Rocks League ele tem ele tem ele comprou 24 jogos e o KL é onde o cara marcou é notebook ou aqueles com PC montado de loja tá ligado eu comprou o 3DS comprou o português ele já comprou o Switch já comprou o Switch você tem dinheiro pra comprar o Switch me desculpa não é melhor não não é melhor não fica no Switch se comprou o Switch merece ficar lá mesmo o cara que paga esse preço o cara que paga esse preço no Switch pra jogar 2 jogos 3 jogos sim ele tem um 3DS não caralho que porra meu teteu meu deus ele comprou um 3DS zerou 40 jogos em uma semana 4DS 40 jogos em 0 sim ele comprou 40 jogos em um 4DS é é rico pra caralho né mano é burro também é burro também burro não o cara que tem dinheiro sobrando ele não liga não ele joga pela privada na verdade ele não né o seu colega deve ter no máximo 15 anos não tem 12 13 deixa ele no dance ele vai ser mais feliz no Switch no dance vai jogar Zelda pro raio da vida né então caiu gente com a gente onde que eles estão eu não vi ninguém caindo com nós velho também não vi ninguém impossível velho eu já rodei isso tudo aí com a cara aberta velho cara não me matou porque não quis ó tem dolinho aqui ó que que é dolinho Guaraná doli Guaraná doli Guaraná doli 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 foi quem que fez esse negócio dança 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 mano olha onde é que eu coloquei o forte viado isso porque tu tacou o forte ali a gente tá no safe ah tamo no safe vou ficar aqui mesmo sim mas vamos ficar aqui eu tô pegando munição o 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 aliás vamos editar esse aqui vai e vamos editar esse aqui também o cara só vai poder subir pela rampa se o cara subir pela rampa o o cara subir pela rampa aqui ele tá fudido e se ele entrar por aqui o 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 Fica um batendo boca com o outro, né? Quem? Quem? Ah, eu pego 130. Mas eu tô pesando 140. Fino, porém, largo. A alma é de um rapaz de 60 quilos. O corpo que tem 140. 140 não, desculpa, é 125, né? Eu? Sabe o que eu nem sei, meu? Deve estar um 125, por aí. Tem que me pesar. Cadê? Transiction. Tô fumando um cigarro enquanto o TTU não volta. Nossa, eu botei agora. Pensei que... Porque tinha zoado o webcam. Ah, mas você pode estar com o tempo. Ah, zoado, velho. Porra, e 300 e poucos reais. Deve estar uns 400 conto. Nossa. Deus me livre de comprar. Tá na garantia ainda? Não. Ah, isso aí fudeu. Eu comprei... Sem nota. Hum. Não, mas na Logitech você consegue garantia. Sem nota é foda. É, vai ser um pouquinho foda, mas você fala, ó, comprei sem nota na loja tal, 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 tal. Você já viu a porra da dancinha que tá na loja de itens, velho? Que covardia, meu. Cadê? 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 Eu tô doido pra comprar reanimado. A Ula? Não. Acabei de falar reanimado, filha da puta. Reanimado. Ah, tá. A Ula é o ninja que tá usando, né? Ele começou a usar antes de lançar aí no bagulho. Tá escrito novo ali, mas eu acho que já comercializou antes. Provavelmente. Uma hora antes de lançar o item, eu tava vendo a live dele e ele já tava com o Ula lá. Ah, né? Ah, os caras de Fortnite te dão um skin. É, o ninja, né? É, recebe antes, né? Ah, não, recebe todas as skins que tem. Que lança. Eu nem lembro. Mano, eu acertei todos os tiros no xixi correndo. Agora vai fazer isso no Kondi, vamos jogar. Ó. Ó, acertou dois tiros. Errou. Errou. Acertei porque pegou... Errou, errou, porra. Acertei, tá dando vermelhinho. Tá na live aí também. Errou, errou. Tá dando vermelhinho aqui. Nossa, pode dar até o que você quiser, mano. Não pegou. Vamos aí, ó. Na preguiça? Não, preguiça não. Foi... Vamos no tomate. Tomate? Agora não tem luz. Não, o tomate fica embaixo do bagulho. Esse trouxa deu... Ah, que babaca, velho. Ah, isso é a mesma coisa. Desconect. Ai, não. Palhaço. Marca o nome desse cara aí. Se eles entrarem no seu squad, Kika. O que você não liga pra mim? Já vou até anotando o caderninho preto aqui. Se te desça os caras desmontados e desça o squad pra ir pra gente, é bem fácil contra o argentino. É ninguém que quer jogar com o argentino. Nem os argentinos que eu jogar com os erros. Nossa, você já... Eu tenho nesse caminhão rosa. Caralho, eu tô fedendo o perfume que eu usei pro trabalho, velho. Vou tomar um banho. Hum, ainda bem que tá fedendo o perfume, né? Imagina que a gente estivesse fedendo essa coisa. Ah. Mano, sempre tem arma aqui onde eu caio. Sempre tem. Agora só tem a bola. Ué, usa de arma. Fiz um gol. Ah, toca nos outros. Aí, ó. Cada um joga com o que tem, né, brother? Uhum, eu tô só com o machado. Tá só com o machado, aqui o machado. O machado inicial do jogo. Mas é um picareta, não é o machado. O meu é o machado. Ah tá, tu comprou o machado de frente. Oh, oh. Agora eu tô com arma. Eu tô aqui bebendo um sucozinho em 15 segundos. Pô, galera. Eu comprei um monitor novo. Ele tá pra chegar amanhã ou depois. Aí vai ser bem mais de boa que eu ler o chat, cara. De vez em quando eu esqueço de ler, porque fica no celularzinho aqui do lado. Não é tão prático. Mas vai melhorar. Vai ficar menos pior, na verdade. Melhorar é foda. E agora eu deixo o C4. É, eu vou deixar o C4, que eu tô levando o granada e o resto das coisas. Ontem, eu tava fazendo 15 graus aqui. Hoje tá quase 40, tu acredita? Não é uma porra daça, velho. Aqui ainda tá um friozinho. Ui, é de passar mal, velho. Tô suando até na virilha. Não, Denise. É quantos graus aí? Passando mal. A mão do mouse tá como? Olha, tem um estúdio aqui com chroma aqui, velho. Olha que louco. Ai, ai. Sujeito que acabasse no jogo, né? Qualquer coisa impressiona. O que é isso? Você quer uma granada aqui? Meu. Não sei. Foi você que botou essa porra aqui, velho? Porra. Foi. Pra pegar esse baú? Sim. Por que? Caralho. Moleque. Por que você não pulou na churrasqueira, velho? Meu amigo. Porque ele tava com preguiça de pular. Olha aqui, velho. Nossa. O cara caiu uma escada, velho. O cara tá precisando de shield tem aqui dentro, meu. É do grandão. É do grandão. É do grandão. Não, pequenininho. É do grandão. Não, se eu não for, velho. Ah, tem um cara que já tá com o bagulho cheio, já. Tô aqui full Disney. Preciso vazar daqui. Eu peguei aqui, eu abri o bolo e veio um negócio fofo. Ah, sou cagado. Não tem carrinho, não tem carrinho. Benitez. Vou deixar aqui aberto e jogar o jogo da fazendinha. Qual é o jogo da fazendinha, velho? Heroes Farming. Tinha um jogo da fazendinha, velho. Tinha um jogo da fazendinha no Orkut. Qual era o nome daquele jogo? Você vai lembrar da... TT não era nem na sua. Farming hero? Não. Não, Farming heroes é outro. É farming... É farming alguma coisa. Farming? No lombrinho. Pra variar, é farming alguma coisa. Eu tô ouvindo um barulho de baú, velho. Mas eu não vejo baú. Deve tá dentro... Não é a geladeira. Ah, é. Tá aqui. Filha da... Puta. E aí, meu? O que eu tô fazendo? Só um barco para você. Não sei. Provavelmente. Oh, é. Então vem. Marca aí. A gente vai passar lá para o tomate. Pegar umas frutas lá. Aí a gente dá prosseguência ali a safe. Na verdade, a gente vai direto para o safe. Mas, oh, Matheus. Matheus. Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. 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 Oh, Matheus. Por isso que esse menino é calado, velho. Ele já tá enjoado. De tanto... De tanto ouvir o nome dele, tá ligado? Teteu tá luteando. Depois vai morrer para a safe. Não sabe o motivo. Corre, Teteu. Só corre. Depois a gente luteia na cidade. Ah, tá longe. Vai, Teteu. Tá longe. Tô comendo. Teteu. Teteu. Eu não queih material nenhum, minha. Teteu. 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 Olha que tem ali Aí chega aqui e tem uma trap no teto, minha irmã Tem uma poção aqui de ciclo Aonde? Comigo Ih, tem nego aqui, veado Usado uma fenda aqui Então Aonde? Fudeu, já não vejo, filho da puta Tô tentando chegar aí, calma aí Ah, esse veado pousa do meu lado aqui e me mata ainda Você tá do lado de fora do negócio? Do muro? Eu tô do lado de fora do muro, tô olhando aqui pra fora pra ver se eu acho É chiquinho, né Não acho Porra Quebrei aqui achando que fosse um baú, essa porra Ah 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 O que teto, vai falar que você já morreu Que shield aqui Tá comigo, se alguém precisar é o Dark Eu tenho aqui Ó Cadê? Estar do Valei Não conheço Estar do Valei 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 Peraí, já voltei Tem uma Thompson aqui Eu tô com o M4 Eu tô com o M4 já É o M4? É Qual o M4? Deixa eu ver que não vai A verdinha Não, tamo só verde também E tem uma 12 verde aqui também, então tá tendo Tem uma outra arma ali também, só que eu acho que eu não vou ter material pra chegar até lá Ah É Pulei aqui, levei 20 de dano Ai garotinho Vou pegar só as balas aqui Balas de sniper 3 sniper que eu já tenho Estamos um pouco longe da face Eu acho que é longe esse barato É, só que tem que esperar uma hora aqui Acabou Que eu queria pegar aqui Vou pegar o meu material por enquanto É, vai pegando o material aí Ferra Porque aqui tem bastante É Acho que é bom Desse barato É Vamos ter que sair e largar o xixinha Vai ter xixinha Sim Seria muito bom se eles encontrassem o carrinho no meu caminho Não, só corre, só corre Ah Achei uma lhama aqui no caminho Ah Ah Foda-se Vai pegar? Vou tentar pegar E que vem um monte de merda Um monte de coisa boa Só corre, teteu Só guarda A vida tá chegando, teteu Teteu, tá chegando, teteu É, tá chegando É, tá chegando Deixa eu ir Legal, tu construiu o negócio sem... Eu passei no cantinho Uma árvore lá na frente Eu passei do cantinho Oi tipo Encontra o carrinho aí, pelo amor de Deus Não tem carrinho não, filho É até Perca A pé a xixi já vai morrer lá Ai meu Deus, que isso Viajando, Buenos Aires, sair E porra, me fodeu aqui. Me trancar. Pior que ela não tem bandagem aqui. Eu tenho vida... Ah, foi mal, meu. Vai encher vida cheia. Ouvir um puta num barulho lá dentro, mamãe. Conseguir correr. Desceu. Ah, já era pra mim. Mamãe deu uma tossida violento, levantei aqui na mesma hora, vê o que que era. Engalgou. É, aí eu fui lá, fechei. A janela, desliguei o ventilador. Ai, tá chegando em mim. Eu tenho... Que merda. É um kitzão aqui, se eu conseguir chegar aqui. Eu preciso. Morrer. Tá bom, não tem problema ou não, é bom que eu volto pro lobby. E vejo se tem mais alguma coisa do trabalho pra fazer. É, abre a porta aí. Abra a porta, faz a porta. Abra a porta, maniquinha. Eu não abro, não. Vai atrás da minha poteira. Tá longe? É, mais ou menos. Eles construindo ali em cima. Um pouco. Passaram ali em cima, na verdade. Tão construindo aonde? Ali fez aquela ponte agora um pouco. Tava construindo agora um pouco. A ponte tava sendo construída ainda? Tava. Temos lá agora um pouco. Então eles tão aqui pra direita, ou pra esquerda. Tão. Tem uma fenda ali. Quer usar? Vamos usar a fenda, vamos ver. Quem que nós acha? Mano, tem 19 nego. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ainda não vai. Tá, consegui. Ah, tão ali na esquerda. Vamo pra safe, vamo pra safe. Vamo pra safe. Vamo pra onde? Pro único lugar que tem na safe, ou? Ficar em alguma casa separada. Seria bom cair ali onde os caras tavam, né? Aí eu uso os caras tão, que eles tentando me acertar no ar. Quase que eu usei outra fenda. Eu usei outra fenda. Ah, é muito cozice fazer isso, velho. Na moral. Carregamento, tipo, na loja hoje. Não é que o seu, mata o cara ou que o seu? Eu tava precisando. Caraca, tava tudo mirado, difícil até. Era só cê matar. Ah, quase que pegou. Enца. Não é sozinha. O que é que é que foi? Tá? Só um minutinho É melhor você jogar um duo aí Eu vou ter que procurar a foto de um produto Joga um duozinho aí e eu já volto Me expulsei desse negócio Como é que eu faço pra sair? Sai do grupo Joga um duozinho aí Que em 5 minutos eu volto Vou precisar cadastrar um produto, pegar foto Mas eu já tenho ele, eu só vou pegar a foto E duplicar o anúncio de outra cor Antes de terminar essa partida de vocês Eu já tô pronto Beleuza, Creuza 3, 5, 5, 5 O que é isso? 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 Você tem o metralhador não? Essa daí ué Essa arma que você pegou é um lixo Qual é essa aqui? Não, a outra verdinha Essa É E eu acho uma porcaria Você consegue matar alguém? Não Não é querendo te desanimar não Mas acho que você começa a correr Pra safe E teu corre pra safe Esquece o loot A longe Tá Do outro lado do mapa É Tem umas três cidades pra você chegar na safe Eu vou reto Eu vou reto Se encontrar o carrinho ou... ... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?